Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Zucco GP Play No vídeo de hoje você vai ser com mais um vídeo aqui galera De Monster VS ou Monster of Glory como você quiser chamar Galera, estamos aqui galera pra falar de novo link Isso mesmo galera, novo link para Android E agora também para iOS Fica aí que depois da intro eu falo mais sobre isso Bora pra intro! Bom galera, voltamos aqui galera como eu disse Tem link novo aí para baixar na descrição do vídeo Vai lá e baixa que tem uma nova versão aí Que é a versão número 20.6 disponível para download Para quem quiser baixar aí Monster of Glory ou Monster VS Ou o nome que tiver aí, tá galera? Então galera, é muito da hora, muito top esse jogo E agora a novidade maior ainda Deixa eu entrar aqui, deixa eu diminuir o volume que está alto aqui E a novidade maior ainda é essa aqui Um minutinho, deixa eu dar um pause aqui e já falo com vocês Bom galera, voltei aqui, tive que atender ali Mas já voltei, cara Então como eu estava dizendo O grande segredo, o grande lance desse jogo aqui A grande parada desse vídeo Não é o link para baixar para Android Realmente é uma boa notícia Que tem um novo link aí de boa, tranquilo Que funciona direitinho para baixar Na moral, tá? É legal para Android? É, mas o grande legal aqui que eu vou trazer para vocês É que agora o jogo está disponível Para, 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 adivinha iOS, galera Isso mesmo, o jogo está disponível para iPhone iOS Aí você pode jogar no seu iPhone agora, velho E o nome do jogo é Grand Trainer Se eu não me engano é isso Eu vou deixar o print na tela aí Rapidinho para vocês verem Um printzinho de como que é o ícone do jogo lá É, na parada Do iTunes lá Para você baixar Para você baixar O que você tiver que baixar lá do jogo, né Vai estar lá Para facilitar para vocês Eu vou deixar o link para baixar para iOS Aí na descrição do vídeo Para iPhone Na descrição do vídeo Você pode correr lá e baixar Vídeo de hoje de MonsterVS é bem rápido, cara Eu queria mesmo era dar essa notícia para vocês Tem um novo link de download aí Disponível, funcionando E o mais legal Link para baixar no iPhone, galera Para você que sempre quis jogar esse jogo Não tinha como Porque só tinha iPhone Agora você pode Porque está disponível, velho Está disponível para você baixar Beleza? Então, galera Vai lá, então No link está na descrição do vídeo Se você quer jogar no seu Android Agora está disponível aí embaixo também Link na descrição do vídeo Se você quiser jogar no iPhone Também link na descrição do vídeo Beleza, galera? Então eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Eu vou nessa Valeu Até a próxima Não se esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal E até a próxima Fui Tchau 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 Tchau